Tive que começar outro vídeo Porque não tem como Eu passar a marcha com a mão no celular Só tem como eu acelerar E eu tô de terceira aqui Eu não sei se eu vou conseguir subir os morros de terceira E eu não vou conseguir reduzir Porque eu não consigo botar a mão na embreagem E eu não vou passar a marcha sem botar a mão na embreagem Porque pode quebrar e eu vou ficar a pé longe de casa Ó, aqui é as trilhas Que é onde a gente sobe esses morros aí, ó Onde os vídeos costumam viralizar Então, é esses morros aqui Mas é mais pra frente E aqui tem casa dos outros Aí A gente não dá pra subir muito não Mas, ó Dá pra acelerar, rapaziada Ó Aí, ó, aqui um sítio Ali embaixo parece que tem um riozinho Eu não sei, nunca decidi Mas, pelo jeito, tem um córregozinho que passa ali Ó, os trilhos de boi A gente vai passar provavelmente pros dez boi na frente, ó Um jumentinho, um juboi Não sei se eu vou conseguir passar Se eu vou ter que parar Vamos ver aqui o que acontece Vou tentar reduzir a moto Não sei se vai dar pra passar, gente Acho que eu vou ter que parar Olha a boiada Vamos ver se eu consigo passar, né E não vai dar, não Tem que parar Vamos ver Aí, ó Mó de boizinho Tem um boi maneiro aqui, mano Não sei se vai tá aqui Ou se vai tá lá na frente Mas é isso Não sei se a gente deixa a gente passar Vai sair Aí, ó Os boi Eles estão Acho que eu vou ter que parar de novo Pra poder dar partida nessa bola Eu tô de casaco ainda Tá um calor desgraçado Tem um bezerrinho ali, ó Esses bezerrinhos assim Faz as vacas correr atrás da gente Vou ter que pausar de novo o vídeo Pra poder dar partida na moto Aí, o vídeo continuou Então, bora seguindo aí, ó Motovlog Floresta Eu não tenho uma GoPro Mas que eu tenho um celular e uma moto Tamo aí Tocando pra frente É aqui Isso é floresta Vamos ver se eu acho o boi bom Que tem por aí Boi bom mesmo Eu acho que é Nelore Eu acho que tá ali na frente Ele é desse sítio aqui Esse sítio aqui Eu não sei se é A gente conhece aqui como Do avô do Luizinho Eu não sei de quem é não, mas Ó Aqui ó Aqui ó Floresta Aqui é um lugar que eu gosto muito Gosto muito desse lugarzinho aqui Vê se eu consigo mostrar pra vocês Aí ó Esse lugarzinho aqui, ó Eu gosto muito desse lugar, velho Na moral mesmo Se eu tinha onde pudesse comprar esse terreno aqui Eu compraria Só por causa desse lugar aqui Que é muito maneiro Eu acho que o boi Eu não sei se foi vendido Se tá em outro lugar Mas tem um banelore bonito pra danar aqui Mas não sei onde tá Vai passar outra porteira ali na frente Aí ó De floresta pro mundo Aqui ó Aqui é onde a gente mais trilha É onde a gente sobe o morro Aqui já cai muito nesse morro aqui ó Fazer o que né Nós não sabe Quem não sabe cai pra prender E é isso ó Vai vir outra porteira ali Eu acho que o vídeo vai ficar grande Mas eu vou tentar Ir até o final Olha, uma plantação Parece de Não sei se é de cana Se é de capim Mas geralmente é pra boi comer Ó Se é floresta Que morro ali é muito massa também Mas não tem como subir de moto né Porque moto não faz rapel Não faz montanhismo O moto só faz andar Mas Ó Ali ó Esse eucaliptozinho Que tá sendo cortado E é isso que acontece em floresta Agora vocês vão conhecer floresta O dia que eu tiver uma GoPro Eu vou subir esses morros aí Com a GoPro filmando Mas com uma mão só Não tem como eu vou cair Mas com a GoPro tem Aí ó Vou atravessar aqui a porteira Vou ter que parar Vou tentar não parar o vídeo Mas vou ter que parar a moto E vai morrer É fogo gente É fogo Vou abrir aqui E a regra aqui em floresta é clara Tudo que você abrir você fecha Eu vou parar aqui pra fechar E eu vou ter que Vou tentar continuar o vídeo Sem pausa Mas vamos ver o que que dá Aí ó Isso é floresta Gente Vou botar aqui no bolso Vou tentar dar partida na moto E aí Então Vou botar aqui no bolso E aí Obrigado.